Eu vou aparecer esses ovos... Não, Felipe! Sai daí! Toma, Agatha! Que é, Agatha? Que é, Agatha? Que é, Agatha? Vai! Sai daí, Vile! Começou! Sumiu! Tá bom! Não, cara! Tá bom! Ele perdeu o desejo de cavalgar. Está bom. Estava sofrendo. Neste operou o papain... Está sofrendo. Estava sofrendo. Ele tem o próprio papá.